Família, é a final. É pra te volta, meu Deus do céu, Jesus, meu coração não vai aguentar, mano. Oito, oito. Deu pra entender? Deu pra entender? Então é isso. É isso. Família, é a final, Tiago na voz. Pichai tem resposta depois. DJ, solta, solta. Família, energia positiva agora. Energia positiva de todo mundo, tá ligado? Mão pro alto, mão pro alto. Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Já falei numa tatuagem, né? Mano, eu não vou desconto. Relaxa, sua de graça, cinco dedos no seu rosto. Isso que é rima, cunha de questão. Então cê tá ligado que hoje o moleque aqui vai pro chão. Sem maldade, eu vim longe. A rima que eu faço é boa. Eu vim de longe e tô campeão, minha viagem não vai ser a boa. Isso que tá ligado, né mano? Que eu te parto igual rapel, minha viagem de margem grande, sua viagem hoje é pro céu. Eu tô chegando, tá ligado? A rima que é profunda no seu rosto. Eu nem posso bater hoje, eu vou bater na sua bunda. Ai, moleque, é melhor você aprender, porque senão eu vou ser preso. Mandando o R.I.A.P. Você quer falar, tá ligado? Vou saber de longe. E bicha aí, cunha de criança, tem paciência de monge. Então cê vai entendendo. Do jeito que eu vou falar, bagulha é louco, mendo em hoje. E a rima vai embaçar. Isso é rima que eu faço. No beat eu já encaixo. Vai bater na bunda de mina, não na bunda de macho. Cê é um rima que eu faço. Não tem que falar de poucos, não é quebrada. Por isso, se tenta, tenta, tenta e eu não manda nada. Na moral aí, parceiro, aqui aprendi nas andanças. Buda de macho, não, desculpa, pra mim você é criança. Então cê vai entendendo. Aqui é essa verdade, essa criança, aqui nem saiu, não foi verdade. Demorou, demorou. Aí. Na moral, eu sigo fazendo bagulho que eu não me acanho. Eu sou criança, tá falando o quê? Você é do meu tamanho, o quê? Preto, 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 preto. Agora eu chego num bagulho somente pra entreter. Desde quando, criança? Aí, eu vou te falar. Desde quando, o tamanho, a idade, o quê que vai constar? Você tem mais uma não? Só fica quieto, porque o maluco é velho e aqui é mais esperto. Fecho! Terminou, começa! DJ, solta que eles vão se matar mais um pouquinho. Aí. Mãozinha pro alto, todo mundo, energia, paz em cima, todo mundo. Aqui desse lado, talvez, joga energia pra cá, caralho. Ah! Vai morrer! E vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Eu vou mandando bem na improvisação, chegando, tá ligado? Mandando aqui nesse som, os cara tá curtindo, tá ligado? A intenção de zoar essa criança hoje na improvisação. É do meu tamanho, isso eu não estranho, tá ligado? Aí parceiro, nessa fita eu não apanho. Vou mandando bem, tá ligado? Na inteligência, o bagulho é louco mesmo, moleque, mostra competência. Os cara tá curtindo sim, essa que é a intenção. Os cara curte eu, infelizmente você não, então, hoje é a sua ascensão. Porque a rima que eu faço é conspiração. Porque sua mente tá conspirada na levada. Por isso que cê tenta, mas cê não arruma nada. Porque cê tá ligado? Essa é improvisada. Falou que tem inteligência e não mostra nada. Na moral, tá ligado? Que eu sou aqui, a favela. Os cara curte cê, porque cê trouxe sua panela. Aí parceiro, hein? Na moral, o bagulho é louco mesmo, do jeito que eu mando do instrumental. Pra começar o panela não, sem sacanagem. Pra mim, chega aqui, não sei, cê sabe. Três horas de viagem e, sem maldade, mano, cê chapou de corre. Nem me conhece, que não desmerece um corre. Na moral, aí parceiro, eu vou ser insano. Três horas de viagem e vai ser três de volta, só que chorando. É melhor você entender, bagulho é louco mesmo, do jeito que eu mando é R.A.P. É claro que eu acabo com esse vacilão. Eu volto chorando de alegria, hoje eu fico apreendo. Eu peço que faz o bagulho que é bem tão. Porque esse bolo é de hoje, não faz improvisação. Muito incrível! Terceiro! 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 Pois vocês é terceiro round. Jurados em três. Dois! Um! Terceiro round, caralho! Para-raíba, vai! Vai! Quem vai? Quer braço! Família! Terceiro e decisivo round. Depois dessa já era, certo? Quem quer batalha pesada, a mão pro outro e grita o seu crânio! Bicha aí na voz, corta DJ! Você vai voltar chorando, tá ligado? De alegria Porque vai pensar a bicha aí só mandou conteúdo sem portesia, sem pedracia Do jeito que ele manda no seu bagulho é louco, do jeito que faz tá ligado a improvisação Moleque que é embaçado, do jeito que manda chegado, então vou chegando arrombado Eu vou mandando improvisado, mandando bem, do jeito que cê vai olhar Pode olhar, cê tá ligado, mas aqui não vai ganhar Realmente eu faço na instrumental, irmão você manda muito bem, você manda bem mal Então, isso que é freestyle na instrumental, enquanto eu rimo já me chama de fenomenal Porque você tenta né mano, e é sem engano Antes de rimar tava num passinho do romano Que porra é essa mano, esse que é o conquisto, então eu te ganho aqui ou até o Egito E na moral aí parceiro eu te explico nessa parada, no passinho do romano eu ganho fazendo sarrada Então cê vai pegando, e se você botar na bagulha louco mesmo e comigo você não vai aguentar Infelizmente, batalha na de dança é tipo poesia, então você veio, você tá de hipocrisia Sabe por que eu te explico? Esse é o dia a dia, se a batalha fosse de sarrada ganharia Na moral aí parceiro, a batalha tá de sarrada, de rima e de levada, de ideia intelectuada Então cê não tá entendendo do jeito que eu moço falar Cê fica quieto, tá ligado, porque hoje eu vou ganhar Só pra você explicar, se assuma, cê dá essa rodada no ar, porque na mina cê não encontra nenhuma Hoje é esse moleque, comida se vai perder Fechou! Nós é o bicho da Goiaba Branca Nós é o bicho da Goiaba Branca Nós é o bicho da Goiaba Branca Se quiser saber que é a nós, pega o luta no posto de pílias Ai, caralho, é isso, família! Chegou ao fim a Batalha Sena do Volco e Batalha Central de 2016, certo? Em grande estilo, em grande estilo Rapaziada, vocês vão definir quem foi o campeão juntamente com os jurados Só que dessa vez eu vou fazer diferente pra dar um pouquinho mais de emoção Primeiro jurado, ai Quem que é o primeiro, Samuel? Samuel, Samuel dá o primeiro voto 3, 2, 1 Ai, 1 a 0 para Tiago Vocês agora, agora é com vocês Segura, se liga na responsa Vai pela onda e ainda rima, certo? Passa o barulho para Tiago Tiago Eita que céu Passa barulho para a picha aí Caralho, vocês são mortos Tiago, dois, jurado, três, por favor Vai Só voto Solta 3, 2, 1 Solta, Mi 3 a 0, Tiago, campeão Passa barulho Muito barulho para a Batalha Família O Carlão ficou feliz O Carlão ficou feliz, aí Carlão, muito obrigado Carlão O Carlão, isso é a Batalha Central O Carlão, isso é a Batalha Central O Carlão, isso é a Batalha Central A unidade é esse, tem que o respeito é fundamental O Carlão, isso é a Batalha Central Demorou, demorou, satisfação família, é nóis A hora tem colada na quebrada de vocês, maldade Demorou, demorou A batalha é central, movimento Porque quando eu rimo no palco Eu sei que tô no centro, mano Passando minha informação Isso que é rima fruta Por isso que eu busco a formação Porque a minha mente é informada Então eu mostro que a força falada é melhor que a armada Porque cê vai ligado que é sem meio termo Com a força falada a gente muda até o governo É isso que eu falo É cicatriz que começa um por um Depois outro do país Então é isso que eu falo pra vocês Isso é rima, mano Num bagulho aqui não tem freguês Sabe por que é sem bop Não tem freguês Mas todo mundo é freguês E eu mostro que eu não sou rapaz Só pra fechar Eu falo a verdade Eu mostro que todo mundo é bom Independente da idade Satisfação Aí Thiago tá ligado Parceiro Conexão Chegou de outra cidade Mandando sua verdade Tá ligado Aí parceiro Moleque aqui é simplicidade Aí parceiro Aqui não é desrespeito Perder pro moleque Mas nome pra mim Isso é respeito Cê tá entendendo Qual que é a corência Independente da idade Mostra que tem inteligência Eu tô vendo Tá ligado Parcero aqui é algo Tô vendo ainda Que nessa esperança Que o rap tá salvo Tô aí Com todo mundo tá entendendo Bagulho é louco mesmo Que eu faço aqui de momento E pra fechar Tá ligado Aí tiozão Isso é batalha central Que eu levo no coração E na moral Isso é batalha central E na moral Isso é batalha central Junto com a cena do Rock Essa noite foi especial Na moral Isso é batalha central E na moral Isso é batalha central E na moral Isso é batalha central A unidade é excesso e respeito A unidade é excesso e respeito No melhor Póssigo e respeito Vai ser muito barulho e família Oh, 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 oh!